Olá pessoal, sou André Fon, fotógrafo e colunista social. Eu estou no comando do programa Status, onde vocês vão ficar por dentro de tudo o que acontece na sociedade alagoana. Vale a pena conferir. São dicas, novidades, coberturas de eventos e muito mais. E agora com vocês, o bate-papo que eu tive com a Juliana Almena, do bronzeamento Luz do Sol. Roda o VT. O meu bate-papo de hoje é com a empresária Juliana Almena, do bronzeamento Luz do Sol. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, André. É um prazer estar aqui novamente com você. Poxa, o prazer é todo meu, minha querida. Eu queria que você falasse pra gente como é que iniciou esse seu trabalho com bronzeamento. Nada é fácil, né? Feito, já tinha falado, nada é fácil. E a gente começou pequenininho. Aqui no estado não tinha ainda e eu tinha visto uma pessoa com essa marquinha, né? E me encantei e fui procurar e viajei, fui fazer o curso fora. Na época quando eu trouxe, não tinha ninguém que estivesse aqui no mercado. Hoje a gente tem vários tipos de bronzeamento, como o de sol, o bronzeamento de jato, hoje em dia tem o das lâmpadas, enfim. São muitas opções. São muitas opções. Então, e como é que faz assim pra gente ver? Porque o bronzeamento fica muito bonito. Ah, fica. E você pode optar, né? Você pode fazer assim, você pode fazer mais largo, mais fininho, pode fazer sem essa alça, com alça. Hoje mesmo a gente fez um só, tipo top less, você faz só a parte da calcinha, porque a sensualidade ela fica a mil, tá gente? Então, assim, só sabe o que é um bronze quem já fez. Quem não fez não pode nem dizer nada, viu? Exatamente. E a maioria das mulheres adora essa marquinha, né? Ô, se gosta, viu André? Hoje é uma coisa assim, na época eu quebrei muitos preconceitos. Porque existia, né? O preconceito, ah, só quem faz, é, quem é, né? E tal, tal, tal. E a gente conseguiu quebrar isso pela forma como trabalhava e tudo mais, inclusive vindo de homens e de mulheres também o preconceito. Hoje em dia não, hoje em dia a coisa tá, delícia, referente ao preconceito. Liberada. E quais são os tipos de mulheres assim que procuram vocês? Olha, se for em questão de idade, geralmente é, tipo, pra mais de 25 até os 60 anos, né? E se for em questão de mulheres, no sentido assim, de tipo de mulheres, antigamente eram aquelas mais pra frente. Hoje não. Hoje as mulheres procuram, que é pra ficar sensual pro seu marido, que é pra mostrar a marquinha pra ele, pra dizer, ei, eu tô aqui, viu? Exatamente. E como a gente já viu nas matérias e no seu histórico, você mostra realmente que um bronzeamento não tem essa de você ter corpo sarado. Então é pra todo tipo de gente. Com certeza. As mulheres hoje, elas querem agradar o marido. É uma marquinha que ela fica escondida. Eu já tô mostrando aqui, mas se eu tiver com a blusinha com pó, já tá guardada. Ninguém vai saber que eu tô bronzeada. É pra mostrar pro seu amor, ou pros seus amores, né? Exatamente, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Com certeza. E a marca, como você disse, mostra uma sensualidade, é uma coisa bonita, saudável, saúde, né? Com certeza. É só a vida, né? Vitamina D. Exatamente. Precisamos do sol, né? Com moderação, mas precisamos com certeza do sol. E eu queria que você também falasse pra gente, assim, vocês fazem eventos, então lá é um lugar muito movimentado. O espaço que vocês têm lá no bronzeamento do sol é um espaço, assim, muito legal mesmo. Ele é um espaço bem amplo, tá lá. A gente faz festas, a gente faz shows, a gente bota uma musiquinha ao vivo de vez em quando. Salientando o quê, gente? O espaço, ele é exclusivamente feminino, tá certo? Exclusivamente feminino. Então, assim, só quando a gente faz um evento aberto, feito o que a gente fez agora com o Bruninho, com o Tuca Martins, com o DJs, com tudo, que é uma vez no ano, aí sim, é um evento aberto, mas a gente avisa com antecedência, você pode trazer o seu marido, seu namorado, aí beleza, porque não tem bronze nesse dia. Mas, geralmente, a gente bota uma musiquinha ao vivo, que é uma mulher cantando, é só pras mulheres, você fica lá se bronzeando, tomando sua cerveja e curtindo, né? Uma musiquinha. Exatamente. Quantas pessoas cabem, assim, de vez que vocês atendem lá? André, não tem, não tem muito como dizer isso, porque, assim, a gente já chegou a atender 60 no dia. Ah, entendi. Nesse tempo, agora, a gente tá atendendo 40 e poucas pessoas, 40 no dia, né? Quando faz uma promoção grande, superlota, no dia a dia, 15, 20, é muito... Relativo. Relativo. E o tempo de duração, assim, pra você fazer o bronze, porque muita gente, hoje em dia, é tudo com hora marcada, é tudo uma loucura, né? É, por conta disso mesmo que eu digo a todo mundo, separem uma manhã inteira pra ficar aqui, tá, gente? Porque depende muito da temperatura do sol, do índice de UV, da quantidade de pessoas que a gente vai ter aqui no local. Então, assim, tudo depende. Quando vocês chegam, a gente serve aqui, André, a gente serve um café da manhã, né? Tem que esfoliar a pele, tem que montar o biquíni, então não é só você chegar aqui e dizer, vou pro sol, já tá pronto, não. Então, tem todo um processo até você chegar no sol, pra daí a gente analisar a cor da sua pele, a temperatura que vai estar o sol, o índice de UV, pra gente saber qual será o tempo que você vai ficar exposto. Então, através disso, é que eu digo a todo mundo, não venham com hora marcada, lembrem sempre de separar uma manhã inteira pra ficar aqui. Isso é maravilhoso, então já sabe, né, pessoal? Lá não tem hora marcada, não é isso? Não, e você ainda se diverte aqui, aqui você ainda se diverte. Exatamente, a mulherada adora, é uma festa praticamente, né? É uma festa, é uma festa. Não é todo dia não, né? Tem dia que a gente tá, assim, tá aquele clima mais zen, mais tranquilo, já tem dia que tá todo mundo, vamos tomar cerveja, vamos tomar um ice e a coisa sai rolando. Você tem ideia, falando de quantidade, assim, você tem ideia de quantos biquinis você já montou? O máximo que eu já montei em um dia foi 60. Poxa, muito biquinho, gente. E tem que correr contra o tempo, né, porque todo mundo tem que entrar no sol no máximo até 12 e meia, uma hora da tarde, estourando. E vocês que trabalham, assim, com o sol, você ainda precisa que realmente tenha sol no dia, né? Tem a sol. Porque se tiver tudo marcado e tiver chuva, nada de bronzamento. A gente vai pro gelado, a gente vai pro outro, não. Você não sai daqui sem bronze, tá, galera? Não tenha nem dúvida disso. Hoje mesmo, pra vir fazer essa reportagem, eu já montei meus biquinis, já corria de espera aí, vim que ia embora gelado, que não dava tempo de fazer outro, né? Arrochei nele. Não, e maravilhoso, mas fica perfeito. Esse é aquele bronze que ele equivale a, tipo, umas duas, três sessões do bronze de sol, tá? A durabilidade desse aqui, do gelado, gente, é de 7 a 15 dias. Ele fica bonitão, fica neon. E a durabilidade é menor, porém, você causa, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Vem cá, e assim, muitas noivas, muitas mulheres, assim, eu acho que também procuram, né? Procuram, procuram. Várias noivas, né? Elas querem fazer, geralmente as noivas, elas pedem bem fininho, bem delicadozinho, pras duas opções. Tanto pra festa, pra ficar discretozinho, mas de noite ela quer causar, né? Na lua de mel, minha querida. Ela quer causar na lua de mel, né? Com certeza, com certeza. Juliana, em relação ao bronzeamento, quando você faz na praia, é diferente do bronzeamento quando a gente faz lá? No bronze e luz do sol? Por que é diferente? É diferente sim, André. Por quê? Porque lá a gente tem todo o cuidado, desde a montagem do biquíni, até o passar dos produtos, a proteção dos lugares que tem que proteger, feito pernas, braços, rosto, o molhar a cada 5 minutos, o monitoramento do tempo, o tipo de produto pra ser utilizado. E acontece muito o quê? As pessoas vão pra praia, chega lá, se queimam demais, ficam vermelhas, despelas, chega a ferir a pele, aí chega lá desesperado, Juliana, tem um evento pra ir, pelo amor de Deus, me socorra. Fica complicado, a gente entra congelado, porque naquele momento ali a gente não pode agir com o bronze de sol. Tem que esperar essa pele acalmar, porque ficam tudo despelando, fica muito feio. Coisa que não acontece nesse bronzeamento que a gente trabalha. Exatamente, então tem toda uma logística, né, o bronzeamento que vocês fazem. Toda uma logística. Inclusive, as pessoas perguntam muito, posso fazer com meu biquíni? Pode, gente, pode. Você quer fazer um bronze legal, numa casa de bronzeamento, com o seu biquíni? Pode fazer. Não vai dar esse efeito marcadinho de fitinha, mas vai ficar bonito, vai ficar bronzeado. Não, eu só quero a cor da pele, eu quero a descoloração do pelo, eu quero estar bronzeada, bonita. Pode fazer sem problema nenhum, tá certo? É efeito, eu tô falando, não vai dar esse efeito marcado, mas vai ficar choro e bola. Pra você que não gosta da marcação, tá 10. Exatamente, mas eu acho que o interessante é realmente ficar com a marquinha. Porque quando você tá com o biquíni normal, o seu próprio biquíni, você se movimenta, ele sai do lugar, aí se movimenta pro outro, então não fica aquela marcação. Juliana, o verão chegou com todo vapor. Nós vivemos aqui nessa cidade maravilhosa, uma cidade de praia. Com certeza, né? O que você indicaria pras pessoas que querem esse bronzeamento e que querem ter um bronzeamento, assim, bonito, um bronzeamento mais duradouro? Então, gente, vocês não precisam perder a praia de vocês, o lazer de vocês, os passeios de lancha, né? Não, só peçam que o quê? Se você pensa em fazer essa marquinha, usa a blusa UV na hora que você for se expor ao sol, mete protetor solar no corpo, tenta proteger o máximo, André. Você protegeu, depois você vai lá e pega a sua marquinha, você não vai deixar de tomar banho, de se divertir, não. Só peça que proteja, né? Porque depois chega lá e a gente consegue fazer essa marquinha. Você falando nisso, agora eu lembrei, quando há 10 anos atrás eu fui abrir o bronzeamento, o meu pai falou, você tá vendo que ninguém vai pagar pra se queimar, né? E eu falei, pai, é uma coisa diferente, é uma coisa totalmente diferente. E ele não entendia, né, gente? É difícil de conseguir explicar isso, principalmente há 10 anos atrás. E hoje ele me parabeniza, né, e vê o sucesso que tem essas casas de bronzeamento, não só a minha, como as das minhas colegas de parceiras de bronzeamento. Com certeza, e você vê que é um bronzeamento profissional, é diferente. É diferente, é totalmente diferente. A durabilidade é um bronze que você faz, gente, que fica meses bronzeada. Lógico que não com a intensidade que tá nesse momento, mas ele vai clareando gradativamente. Tem gente que volta com um ano e tá lá com a marquinha. Diga aí. Era isso que eu queria perguntar pra você. A durabilidade, assim, tem produtos que você indica pra que a pessoa consiga manter mais tempo a marquinha? Com certeza. Pele hidratada, o seu bronze vai durar muito mais e evitar tomar sol, tá, gente? Fez o bronze, fica protegendo com protetor solar, as regiões, fica usando essa blusa UV, efeito Falei, tudo mais, e hidratando. É o principal de tudo. Pele hidratada, bronze duradouro. Eu sigo o seu Instagram e vejo que você bota, assim, muitos stories, você sempre tá gravando os stories. Fala pro pessoal qual o seu Instagram. Ah, o nosso Instagram é o bronzeamento luz do sol, tudo junto, tá, gente? Não tem barra, não tem nada. É bronzeamento luz do sol. Segue lá, a gente sempre tá mostrando novidades, sempre tá tentando inovar, e vem novidades por aí, viu? Juliana, e como hoje é Natal, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Ah, gente, um Feliz Natal pra vocês, curtam a vida, aproveitem, tá certo? Pra vocês, minhas clientes e futuras clientes, viu? Muita luz, muita paz, tudo de bom, que a gente entre esse ano com o pé direito, que essas doenças vão embora, né, André? E tudo de bom pra você também, muito sucesso, viu? E é isso aí, gente. Foi um prazer imenso te receber aqui, e espero que a gente se encontre agora, no próximo ano. Prazer, um prazer. Com certeza, com certeza, com certeza. Vamos lá, fazendo nossas festas, fazendo nossas histórias. Vamos assim. Um beijo, galera, tudo de bom, Ita Luz. Um beijo, galera, tudo de bom prazer. As festas de final de ano chegaram. Confiram agora as novidades das lojas de strass, que são especialistas em acessórios conceito. Rodo VT. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Martins, diretora de marketing aqui das lojas de strass. E hoje eu vim, mais uma vez, a convite do André Fon, pra poder mostrar pra vocês produções e dicas super legais e lindas agora pras festas do final do ano. Tanto o Réveillon, como o Natal, como também as prévias que nossa cidade tem. Bora lá conhecer? Então, gente, a primeira produção que eu quis trazer pra vocês são com esses looks bastante dourados, no ouro vintage, com pedrarias, porque são perfeitos pra ocasiões mais sofisticadas, pra quem vai mais pras festas agora do final do ano, que requer um pouco mais de glamour. Então eu tô aqui com um colar bem dourado, com pedraria. Combinei ele aqui com esse brinco botão também, todo no dourado, da mesma tonalidade do colar, que fica lindo esse tom sobre tom. Pulseira de elos, né, que é clássico, combina com tudo. É uma peça que as pessoas devem vestir. E pra combinar com essa produção aqui toda no dourado, eu ainda quis trazer duas opções de bolsa. A famosa bolsa clutch, que é perfeita pras festas, pra usar em casamento. Todas acompanham alça também, então você pode tanto segurar com a mão ou usar a alcinha da bolsa. E essa outra bolsa dourada, toda em couro, que é da marca Isla. Acho que todo mundo deve conhecer essa marca, que é incrível, que a gente trabalha aqui na loja. E ela também tem duas opções de alça, tanto essa quanto a alça de couro, que fica aqui dentro. Também na cor dourada, que você pode usar as duas opções. Agora eu trouxe uma produção mais focada no Natal, pra quem quer usar um ponto de cor também nos looks de Réveillon. Que são peças aqui no vermelho, também puxado pro coral e pro rosa. Esse colar que eu tô usando aqui, ele é todo no coral e tem essas pedrarias no vermelho. Combinando perfeitamente com o anel, que na verdade eles, com o brinco, que na verdade eles são um conjunto. E o anel combinando também com o vermelho e com o rosa. Pra completar o look, a nossa clutch botega, que é linda. Ela é toda em cetim e também acompanha a alça, pra quem quer segurar ou fazer de bolsinha tirar cola. Nessa terceira produção, eu já quis trazer uma proposta pra vocês, pra quem vai passar o Réveillon nas praias ou também nessas prévias. Algo mais descontraído. A proposta seria essa. Então eu coloquei essa argola, que é maravilhosa. Ela é toda com cordas e tem aplicação de conchas, ó. Então fica aquele brinco bem diferente, bem fluido e com movimento. Ela também é super leve. O pulseirismo, eu quis trazer essa pulseira, que ela é a mesma proposta da argola. Na verdade, elas são conjuntos. E no meio, pra ficar mais diferente, eu botei essa pulseira indiana. Que tá muito em alta agora, ela é mistura do madeira com ouro vintage. E claro, pra complementar, que não pode faltar, essa carteira também indiana, maravilhosa, que é agora da nossa nova coleção. E olhem o poder que ela não dá na produção completa, que é a diferença que não faz. O que é que vocês acharam? Eu adorei! Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado das nossas dicas. e também dessa nossa nova coleção pro final do ano. Espero vocês aqui também nas nossas lojas, tanto da Estraz do Maceió Shopping, quanto da Estraz do Parque Shopping. Sigam a gente nas redes sociais, que é arroba Estraz Deluxe. E até a próxima! Tchau, tchau! Pessoal, viram só que acessórios belíssimos? A loja Estraz é um luxo! Sigam ela no Instagram! Vocês conhecem a cremeria italiana Maceió? Ainda não conhecem? Lá vocês vão encontrar um gelato 100% natural. Confiram essa super dica! Tchau, tchau! Não, não, não Olá pessoal, eu é o Paulo Calanchini, proprietário da cremeria italiana. Sou italiano, mestre gelatera há 20 anos. Me mudei em 2002 no Rio de Janeiro, onde abri a primeira gelateria. Há três anos abrimos em Brasília e hoje finalmente chegamos aqui em Maceió para oferecer um produto de qualidade, um gelato artesanal legítimo para os maceióenses. Bom, em primeiro lugar, queria convidar vocês a entender um pouquinho qual é a nossa filosofia. Nós produzimos os nossos gelados todo dia aqui na loja, na nossa cozinha, que é à vista. Então os clientes podem até vivenciar essa produção. Trabalhamos com uma fileira totalmente limpa, produtos 100% naturais. Então nós usamos aromas, produtos químicos, adoçantes, gordura hidrogenada. Então é um produto totalmente natural. Então agora eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos nossos sabores, que costumamos produzir aqui todo dia, para vocês entenderem qual é o nosso leque de sabores, digamos assim. Ok? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês alguns dos sabores que temos aqui, a especialidade que a gente costuma produzir aqui na cremeria italiana. Começar pelo crema modenese, que é um sabor totalmente inusitado, feito a base de mel, caramello de vinagre balsâmico e crocante pistache salgado. Essa inclusive ganhamos um prêmio muito importante no Gelato Festival em 2019 e concorreu na final para participar na Itália, no campeonato mundial de gelato. Temos o pistache, logicamente, que é outro escaro-chefe. Nós fazemos com a nossa própria pasta, ou seja, a gente produz a pasta aqui do pistache para realizar o nosso sabor. Outra especialidade nossa é o Contessa, que é uma amêndoa tostada mesclada com amêndoas caramelizadas e raspa de chocolate branco, que é um sucesso aqui nas nossas gelaterias. Chocolate belga, não pode faltar na nossa vetrine, aqui do lado esquerdo. É um dos mais pedidos também. Temos aqui do lado do chocolate o torta de limão, que é a base de leite condensado, crumble, que é um biscoito feito por nós aqui na loja mesmo, e raspa de limão, perdão. Temos a cremela, que é essa aqui, é uma Nutella artesanal que a gente faz aqui, ok? Os sorbets são feitos com fruta fresca, não usamos nenhum tipo de polpa, pasta saborizante, nada disso. Aqui é fruta de verdade, tá? Então é saudável, natural e com muito sabor, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha história, da história da cremeria. É um momento de prazer, de compartilhar uma experiência na gastronomia italiana. Então, peço para vocês conhecerem a nossa loja também no digital, nós temos o perfil Instagram, que é cremeria italiana Maceió, onde vocês podem entrar no link da bio e também acessar o nosso cardápio virtual, onde vocês vão conhecer mais ainda o leque de produto que a gente oferece nas nossas lojas, ok? Então, aguardo vocês aqui, visitem a cremeria italiana, será um prazer atendê-los, ok? Um grande abraço, Paulo Calanquini. Viram só quantas delícias? A cremeria italiana Maceió tem muitas delícias no seu cardápio. Sigam eles no Instagram. Pessoal, se liga agora na dica do advogado Marcos Antônio. E aí, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais uma dica de direito. Final de ano, festas, muitas brejas, né? Muitas verdinhas. E aí, você trabalha. Você tem um vínculo empregatês. É normal, né? Você querer extrapolar um pouquinho. Mas, observe, se você tiver plantão no dia 25, se você tiver um compromisso com o seu empregador no dia 25, tenha cuidado. Não vá exagerar. Se for exagerar, é melhor nem ir trabalhar. É melhor que você fique, falte, lógico, se você não tiver umas faltas reiteradas, né? Ou seja, seja aquele que acaba que falta. Quanto mais, é faltar. Sempre falta. A verdade é essa. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado. Beba e modere. No outro dia, você está inteirinho, chega lá para o patrão, todo bonitinho, todo vistoso, para não causar problema. Porque, do contrário, você pode ser demitido por justa causa. E aí, meu querido, é terrível. Você ser demitido por justa causa vai manchar a sua carteira. E aí, pode ter vários problemas para você lá na frente. Então, pensa direitinho. É lógico que, se ficar comprovado, né? Houver uma reversão de que, se for um caso fortuito, você exagerou, a verdade é essa, né? Aí, pode ser que é coisa muito dificil. Mas, para evitar esse tipo de coisa, não exagera, não. Não exagera de jeito nenhum. E se for exagerar, não vai trabalhar, não. Não faça essa loucura, não, Dodinho. Não faça essa loucura, não. Não vai, não, trabalhar. Fique em stand-by, depois se justifica, entendeu? Conversa com o patrão, logicamente, ele pode dar uma advertência, mas é melhor do que receber uma justa causa. Porque uma justa causa, meu querido, ninguém merece, não é? Essa é a dica de hoje, viu? Essa é a dica de hoje. Na próxima teremos mais. Valeu, André, valeu aos amigos aí, ouvintes e telespectadores. Essa é a antiga, viu? Abraço. Quem gosta de donuts? Eu adoro. Vamos assistir agora essa deliciosa matéria com as novidades dos donuts da Rô para o Réveillon. Olá, pessoal. Eu sou Rosângela Leite do Donnit da Rô. Eu vim trazer para vocês a nossa proposta de Réveillon, os nossos donuts. Aqui nós temos a proposta com seis donuts, que eu vou mostrar para vocês. É nessa caixa, com esse laço maravilhoso de fita de cetim branco, eu vou abrir para vocês verem a beleza dos nossos donuts. aqui estão eles em várias opções. Nós decoramos com o dourado, mas se o cliente quiser na prata, nós também fazemos. Nós vamos para essa segunda opção, que está nessa caixa dourada, com apenas dois donuts. Lindo e maravilhoso. Aqui também nós temos, quem quer uma coisa mais simples, nós temos uma unidade que também vai no laço e também você tem a opção de escolher o modelo. Os nossos donuts, além de belos, saborosos, ele vai abrilhantar a sua mesa de Réveillon. E aqui para vocês, nós trouxemos também esses três, super recheados, nesses modelos. E aqui, com esse aqui, nós vamos rechear e decorar para vocês, o passo a passo, como a gente faz com os nossos donuts. aqui nós vamos rechear ele com um chocó belga. Aqui nós já abrimos para facilitar o nosso trabalho. E aqui nós somos muito generosos no recheio. Aqui, recheado, pós-recheado, a gente faz um acabamento para ele ficar perfeitinho. Aqui você vem passando ele aqui no chocolate. mas aqui você dá uma batidinha para ele uniformizar. Ele fica assim, caso você deseja, ele pode ficar assim também, mas com uma brilhanta mate para o Réveillon, nós vamos usar umas bolinhas douradas. aí é quanto a quantidade você escolhe, se você quer mais delicado ou mais dourado. E aqui finalizamos o nosso donut. Oi, gente! Então, após essa nossa apresentação dos nossos donuts para Réveillon, espero que vocês tenham gostado da nossa dica e nos sigam lá no nosso Instagram Donuts da Rô e nós temos também o WhatsApp onde você pode fazer o seu pedido que também está lá, mas é o 99837457. Será um imenso prazer te atender. Os donuts da Rô são lindos e deliciosos. Façam logo as suas encomendas. Assistam agora alguns flashes do aniversário da Cake Designer Sandra Pinheiro. da Cake Designer Não saiam daí Que a gente volta já Com mais novidades pra vocês Aqui no programa Status A gente volta já 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 No dia 15 de janeiro Estou aqui hoje pra conversar com vocês Sobre um assunto extremamente importante As anemias É muito comum que todo mundo Tem um conceito sobre anemia Se a gente chegar na rua pra um amigo, pra um colega conhecido, seja lá o paciente, seja quem for E perguntar se ele sabe o que é anemia, ele vai dar um conceito, mesmo que não seja um conceito completamente correto, mas também não vai estar completamente errado Apesar de ser uma condição tão difundida, ainda é prevalente mundialmente, nós não conseguimos E existe toda uma situação que envolve anemia, às vezes a anemia pode ser causada por condições E sócio-econômicas e socioeconômicas precárias, às vezes, a anemia, a anemia, a anemia tem muitas causas, e essas causas, e essas causas podem variar dependendo de um país pra outro E importantíssimo lembrar que alguns grupos são extremamente vulneráveis Mulheres em idade fértil, crianças e idosos Então, esses três grupos, a gente tem que ter muito mais atenção e procurar fazer um diagnóstico precoce Porque, por exemplo, a anemia no idoso piora a demência, piora as doenças cardiovasculares Aumenta a mortalidade, aumenta a taxa de hospitalizações, aumenta o número de quedas A anemia na gestante aumenta o risco de prematuridade, aumenta o risco de natimortos, no caso da gestante Na mulher, em idade fértil, que não esteja gestante, também prejudica o desempenho dela no trabalho Desempenho na vida pessoal, desempenho nos afazeres domésticos E na criança vai atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento, o rendimento escolar Então, o impacto socioeconômico da anemia é muito grande E como é que a gente faz? Como é que a gente consegue diagnosticar anemia? É simples, é fácil Um exame, um hemograma O hemograma é suficiente para dizer se você tem ou não tem anemia A partir daí, o seu médico vai investigar qual a causa da sua anemia Toda anemia tem uma causa e ela precisa ser investigada Então, se a gente for pensar que é uma condição que tem um impacto tão grande socioeconômico Que é uma condição que pode ser facilmente diagnosticada E que, apesar de tudo isso, é uma das condições mais subdiagnosticadas E menos tratadas adequadamente no mundo, não é uma realidade só no Brasil Então, a gente consegue perceber que a gente tem muito ainda que evoluir nesse sentido Aproveite o começo do ano, 2022, que está chegando aí Procure seu médico Faça um hemograma Veja se tem anemia Se tiver anemia, investigue e trate E quem já tem anemia, não pense assim Ah, é uma anemiazinha Muita gente, às vezes, pensa desse jeito Não, eu tenho anemia, mas é uma anemiazinha Eu tenho há muito tempo Pense que a anemia pode estar causando um prejuízo para você Que você nem sequer conseguiu ainda detectar Então, aproveita esse começo de ano Vai lá, faz seus exames Deixa tudo em dia E se você quiser saber mais informações sobre anemia E outros assuntos relacionados à medicina Vai lá no meu Instagram Arroba Dr. Alexandra Eugênia Eu aguardo vocês Vocês conhecem a vodka eslova? Tem vários sabores de frutas Perfeita para tomar congelo Ou fazer deliciosos drinks Roda o VT Olá, pessoal Tudo bem com vocês? Me chamo Mário Oliveira E hoje represento a vodka eslova Em todo o estado do Nordeste Hoje venho trazendo para vocês Além da tradicional que vocês já conhecem Os cinco sabores da vodka eslova Já tem aqui gelando A sabor kiwi Frutas vermelhas Maracujá Limão Você pode servir gelada ou com gelo Mas para você que quer um drink mais elaborado Pode utilizar leite fermentado Você pode utilizar polpa da fruta Ou até mesmo a própria fruta E olha só O verão acabou de chegar E a vodka eslova é um ótimo pedido Para a praia Piscina Em casa E você que quer seguir a vodka eslova No nosso Instagram A página oficial é Vodka eslova oficial Você que é comercializante aqui E quer vender no seu estabelecimento Você fala diretamente com a representante Daqui do estado de Alagoas inteiro Que é aneslova Arroba Aneslova Com dois n's E um y Aneslova Não esqueçam Pode chamar no direct Ou até mesmo no meu Instagram Arroba Mari Oliveira Com dois a's E o z no final Então é isso gente Silvam muito No seu natal E ano novo Desejo a todos Um feliz natal E até a próxima Vodka eslova A mistura que eu gosto Aprendam agora A fazer um boneco de açúcar Com a artesã Ruth Santos Olá Tudo bem gente Eu sou Ruth Santos Eu sou artesã E cake designer Eu também sou especializada Em pasta americana E eu ensino também Então se você quiser aprender A fazer modelagens em açúcar Eu posso te ensinar a fazer Todas em pasta americana Agora se você quiser Encomendar Eternizar algum momento Presentear alguém Você também pode entrar em contato comigo Pra poder fazer Um orçamento E presentear Tá certo? Pra você me encontrar Nas redes sociais Você vai lá E vai colocar Arroba Ruth Modelagens Mas se você quiser Entrar em contato comigo Pelo whatsapp Você vai colocar lá DDD 82 988 92 7083 E hoje Nós vamos aprender Uma modelagem em açúcar Super fofinha Pra você poder decorar Seus bolos Ou pra você comer Se você gostar Ou quer fazer Pra suas crianças Pra o seu filho Nós vamos aprender A fazer Esse ursinho aqui Olha só Que fofinho Você pode decorar Um bolo Ou algo especial Também pra esse natal Pra nós iniciarmos Nós vamos precisar De pasta americana E nós vamos Tingir Ela Nessa cor aqui Eu utilizei o corante Em gel Marfim chá E misturei um pouco Com o marrom Você também vai precisar Da pasta americana Branca Da pasta americana Vermelha E pra alguns detalhes A pasta americana Tingida em preto Ou o marrom Pra gente fazer Os detalhes Do olho Desse ursinho E o focinho dele Também que é marronzinho Então se você quiser Também utilizar Outras cores Você pode também Variar Pra fazer o chapéuzinho Em outra cor E pra detalhar Da forma que você quiser Vamos iniciar Sempre pela parte maior E que a gente Quer que seque Primeiro Que vai ser a cabeça E depois vamos fazer A estrutura do corpo Vamos fazer Corpinho E os bracinhos Pra fazer a cabeça Vamos pegar A pasta americana Vamos sovar Vou mostrar pra vocês As formas básicas Pra modelagem Tá? Peguei aqui Um pouco de pasta Sempre é importante Deixar aqui No plástico filme Pra ela não ressecar Peguei aqui A pasta A gente vai sovar Vamos fazer Uma bolinha Que é a forma básica De todas as modelagens E a gente Iniciar por bolinha Então faz uma bolinha Feito a bolinha A gente vai Achatar um pouco Ela na nossa Base aqui E vamos reservar Essa vai ser a cabeça Agora a gente vai fazer O corpo A gente vai fazer Um formato triangular Uma coxinha Esse corpinho Ele é menor Do que a cabeça Porque a gente Quer dar uma característica Mais infantilizada Então os personagens Eles têm Uma cabeça maior Fizemos a bolinha Agora vamos fazer O formato da coxinha Como? Utilizando aqui A palma da mão Essa parte aqui E também essa A gente vai aqui Atritar as duas mãos Pra puxar Uma pontinha Desse corpo E o corpinho Vai ser assim Uma coxinha Gordinha embaixo Mais fininha em cima E a gente também Vai achatar um pouquinho Aqui E vamos reservar Esse corpinho Qual a forma básica Pra bracinhos E perninhas Desse ursinho Também vai ser O mesmo formato Do corpo Sendo que eles são Mais fininhos E mais alongados Então a gente vai fazer Os braços E as pernas As pernas Elas são mais gordinhas Então a gente vai utilizar Uma quantidade Maior de pasta E o braço A gente vai fazer Ele mais fininho Pra ficar algo Mais delicado Pronto Já fizemos aqui As perninhas Do mesmo formatinho Do corpo Mais alongado As perninhas Elas vão ser Mais gordinhas Os bracinhos Mais fininhos Certo? Agora a gente vai Finalizar aqui O rostinho Fazer toda essa parte Aqui do focinho Olhos Colocar as sobrancelhas E também colocar O gorrinho Pra depois Só no fim A gente poder Colocar a estrutura Desse corpo E aí eu mostro Pra vocês Qual a estrutura Que a gente pode utilizar Tanto no locão Onde vai ter a perninha Quanto no locão Onde vai ter os bracinhos Então o primeiro Que a gente faz Aqui eu tenho Uma canetinha Que ela conserva Aqui ó Colocar água dentro E fica melhor Pra você trabalhar É um pincelzinho A gente vai passar Aqui ó Um pouquinho De água Na lateral E vamos colar Essa perninha Passamos agora A água na frente Ó Do corpinho E a gente vai Colar esses bracinhos O ideal É que o bracinho Ele comece aqui A partir da parte Do pescoço E vem até embaixo Então a gente Vai medir Vamos medir Aqui pra poder Encaixar esse bracinho Se tiver menor A gente só Alisa mais um pouquinho Pra ela Aumentar o tamanho A esteca Que você pode utilizar São boleadores Que podem ser Desses de plástico Ou boleadores De metal Pra marcar o olhinho Nós vamos Demarcar aqui Uma linha imaginária No centro do rosto Que vai ser aqui Essa linha É uma linha imaginária Você não precisa Marcar no rosto Só você Demarcar onde vai ser O centro Tanto de cima Pra baixo Quanto de um lado Pra o outro Pra gente poder saber Onde vai ficar o olhinho Já marquei aqui o olho Eu aqui ó Fiz Com o boleador Movimentos assim Circulares Marquei na pasta Certo? Esse buraquinho A gente vai preencher Com a pasta branca E depois Só fazer Aqui ó Essa parte do olhinho A marrom E a preta Com a pasta também O focinho do ursinho A gente vai utilizar Uma cor mais clara Porque a gente Quer destacar Esse focinho Pra que não fique Da cor Dele? Então a gente vai usar Um tom mais claro Que você pode usar O mesmo tom Misturando com a pasta branca Ou já utilizar um tom diferente Que você queira fazer Olha só o focinho Você vai fazer uma bolinha Com um tom mais claro Vai fazer um triângulo E vai colar com água Com bem pouquinho de água Pra não ficar deslizando Porque a pasta Ela já cola Com bem pouquinho água Então coloca bem pouquinho mesmo Faz aqui um triângulo Cola E agora a gente Já vai marcar aqui A boquinha E vamos também Colocar o narizinho dele Já fiz também O narizinho Olha só Ele também é um triângulo Então aqui Essa parte do focinho Vai ser um triângulo Normal né? Pra cima Já o narizinho Vai ser um triângulo Voltado pra baixo Você coloca já aqui Já posiciona E aqui já temos O narizinho Aqui nós vamos Preencher com pasta branca Fazer o olhinho Que vai ser na mesma cor do nariz E depois colocar A pasta preta Ou um marrom mais escuro Pra ser o centro do olho Já fizemos aqui os olhinhos Preenchi com pasta branca Coloquei aqui A íris do olho Também coloquei O brilho dos olhos Esse tem que ser Na mesma direção Aqui está pra direita Então esse também Vai ficar pra direita Já fizemos isso Agora só vai colocar A sobrancelha E então a gente vai fazer Aqui ó O chapéuzinho Desse ursinho E aí a gente vai fazer O formatinho aqui Da cabeça Parte de cima O que nós vamos fazer Nós vamos recortar A parte aqui De cima da cabeça Pra encaixar O capuzinho Desse ursinho Aí aqui já modelo Já mostro E já mostro Pronto O capuzinho O capuzinho E aí 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 Já fiz o recorte aqui ó, da cabeça do ursinho pra encaixar essa pasta. Agora a gente vai fazer essa parte do capuz, que é uma parte que vai vir da frente até atrás e a gente vai fazer algumas marcações com a esteca. Sovei bastante essa pasta, abri aqui ó, um rolinho e abri ele, deixei numa espessura fina com esse rolinho aqui. Agora a gente vai passar bem pouquinho aqui de água ao redor da cabeça desse ursinho pra então colar e fazer as marcações. Já fizemos todas as marcações aqui desse gorro, agora a gente vai colocar aqui ó, o pompomzinho branco e as orelhas na mesma cor do ursinho. Pra fazer a orelha nós vamos fazer uma bolinha, nós vamos achar tão pouco essa bolinha e nós vamos cortá-la ao meio. Já medi esse palito, passei água nele pra que ele possa fixar no corpinho do ursinho que é de açúcar. Como é água, a pasta vai juntar um pouco com esse palito. Quando for colocar, você tem que colocar em movimento circular. Então você vai colocar assim, pra que não amasse esse corpinho. Para prender a cabeça, a mesma técnica a gente vai fazer. Vamos passar água aqui e vamos também passar no palito pra que ele possa grudar a cabeça. Quando formos prender a cabeça, a gente vai colocar em movimento circular. Tanto brancas quanto vermelhas. A gente vai fazer várias minhoquinhas, sabe? A gente vai colocar aqui intercalando as cores. Depois que a gente intercalar, a gente vai juntar todas essas pastas assim. E agora qual o segredo, qual a técnica pra que a gente consiga fazer esse cachecol? É utilizar aqui o rolinho que a gente vai usar ele nessa direção pra juntar essas pastas. Com a esteca, um boleador, você pode utilizar pra aprofundar a parte do meio, pra dar mais movimento nesse cachecol. Fizemos o cachecol. Se ele ficar um pouco menor, a gente pode acrescentar com esse outro pedaço que a gente já deixou pra reserva. A gente vai passar um pouco de água aqui ao redor do pescoço do ursinho e aí a gente já pode colar e ele vai estar pronto. Vamos começar colando a parte da frente e depois a gente cola o restante. Finalizamos nosso ursinho. Já dei aqui até um movimento no cachecol dele pra dar uma ideia, sabe? De que ele tá ali em movimento, pra deixar algo mais realista também se você quiser. E prontinho pra você decorar qualquer dos bolos que você quiser fazer. Também pode fazer temas infantis, o mês aniversário que também tem bastante ursinho. E aí você aproveita pra usar a sua criatividade. Agora se você é confeiteira, se você quer aprender a fazer modelagens em açúcar, você pode ir lá falar comigo no Instagram, Ruth Modelagens. Ou entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, que você também vai encontrar lá no meu Instagram. E aí eu posso te explicar tudo direitinho como você pode fazer pra aprender comigo. Pra aprender a fazer coisinhas fofinhas assim, pra colocar nos seus bolos e deixar o seu trabalho mais lindo ainda e agregar mais valor no que você faz. Confeiteira faz, coloca, decora e me diz se você gostou. Espero que vocês tenham gostado das dicas, das técnicas. Eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo pra você e até a próxima! Vamos assistir agora a cobertura completa da inauguração da clínica Animal Amigo, da veterinária doutora Paula Nunes. Estou aqui com o Papai Noel, também está presente nessa noite. Tudo bem, Papai Noel? Tudo bem, André. Essa é uma noite especial, né? A reinauguração da loja aqui da doutora Paula, né? Animal Amigo. E o Papai Noel, como está sempre com os pequenos, não podia deixar também de estar presente nos pequenos de quatro patas, né? Papai Noel é de todos. Então, gente, primeiramente, venham conhecer a loja, que a loja está maravilhosa. Tanto na parte de alimentação, quanto na parte de roupa, de vestimenta. Eu passeei por aqui e vi. Música Música E continuando aqui na inauguração da clínica Animal Amigo, eu estou aqui com a empresária Milena Tenório, que veio aqui, que compareceu aqui na noite. Tudo bem, Milena? Tudo bem, André. Um prazer estar aqui com vocês, na clínica Animal Amigo, da nossa querida Paula Nunes. Um ambiente maravilhoso, onde o seu pet vai ter toda a atenção. Eu estou surpresa. Eu cheguei aqui na clínica, numa clínica, mas não é mais uma clínica, é uma boutique. Nós podemos trazer o nosso animal querido e ele vai ser super bem tratado. Poxa, você gostou ali, eu amei a variedade de roupas que tem aqui na loja. André, a variedade é de tudo. De roupas, de alimentos, de brinquedos, super versátil. Você entra numa boutique, Pet. Eu acho que a minha dolly vai ficar louquinha quando eu trouxer ela aqui. E continuando aqui nessa inauguração maravilhosa, eu estou aqui com a veterinária, a doutora Paula Nunes. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo. Que prazer enorme ter vocês com a equipe aqui com a Z de hoje. Poxa, olha só, a festa está maravilhosa. A clínica ficou perfeita. Fala pra gente aqui todos os detalhes. Eu quero saber tudo o que aconteceu aqui nessa transformação. Que foi uma repaginada maravilhosa aqui na clínica e loja, né? Que agora você está com uma boutique belíssima. Então, era essa a ideia que a gente tinha de trazer para os nossos pets, né? Um conceito diferente. A gente tinha tudo muito igual em Maceió. E sempre a gente tinha um público que buscava o diferente, o que ninguém tinha. Então, foi a ideia de montar uma boutique para os pets. E assim fizemos uma coisa linda, diferente, com produtos diferenciados. Para todos os nossos pets terem a opção de encontrar aqui na Animal Amigo, uma coisa que eles não conseguem encontrar em lugar nenhum. Só aqui. Coxa, olha só, gente. O convite dela foi maravilhoso. É uma cesta de Natal pet, não é isso? Exatamente. Até no convite, a gente já queria mostrar que era uma coisa diferenciada. Então, nós mandamos uma cesta natalina, contendo 10 itens. Que iam de petiscos, de molho, de brinquedos. Inclusive, até os docinhos para os tutores dos pets. Exatamente. Eu queria que você falasse aqui para a gente, os serviços aqui da clínica, loja, tudo, pet shop. Então, além da boutique que a gente tem, nós temos o nosso serviço de estética animal, que é o banitosa. O serviço veterinário, que é comigo. E temos também emissão para viagem de avião, vacinas, internamento, cirurgias, exames laboratoriais e veterinários especialistas que atendem aqui. Cardologistas, ortopedistas, dermatologistas, todos atendendo no mesmo espaço, para que o seu pet não precise ir para lugar nenhum, para que ele resolva tudo no mesmo ambiente. Agora, funciona com hora marcada, tudo marcado, como é que funciona? Então, a gente para dar essa comodidade ao cliente, para ele poder marcar na hora que para ele é mais conveniente. Atendemos com horário marcado, você não vai chegar aqui e ficar esperando, com o seu pet às vezes doente, ou às vezes ele ansioso e você esperando ser atendido. Você vai vir na hora certa marcada, vai ser atendido naquele horário, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. E vai sair na hora que você marcou, tanto para banho, quanto para o serviço veterinário. Que legal, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, que tem os pets, que amam os seus animaizinhos. Ah, eu queria dizer a vocês, que veio com esse animal amigo, aqui é um lugar de muito amor. A minha equipe é maravilhosa, é uma equipe que ama os animais, que tem um respeito enorme, um carinho enorme. E a gente tem todo o profissionalismo, ética, responsabilidade e amor de sóbrio para dar para vocês. Assistam agora a uma deliciosa receita de panetone. Olá pessoal, eu sou a Liliane Araújo, dos Bolos de Alili. Hoje eu vim mostrar para vocês uma receita super fácil de panetone. Já temos aqui a nossa farinha de trigo pesada, 175 gramas. Temos também o nosso fermento biológico seco, 10 gramas e 200 ml de água morna. Aí agora a gente vai misturar os ingredientes. Agora que já misturamos todos os ingredientes da nossa esponja, vamos mexer um pouco e agora é só reservar. Aí a gente tem que deixar descansar por 20 minutos. Após os 20 minutos a nossa esponja já cresceu, vamos acrescentar os outros ingredientes. Aqui são 80 gramas de açúcar, 150 gramas de manteiga quali, 5 gemas de ovos, 2 colheres de sopa de essência para panetone, 1, 2, e agora vamos acrescentar 350 gramas de farinha de trigo sem fermento. Agora vamos mexer bastante até formar aquela massa bem homogênea. Eu também posso usar as mãos. Agora vamos deixar descansar por 20 minutos. Vamos cobrir com o nosso pano e reservar. A nossa massa já descansou os 20 minutos. Então, a gente agora vai recheá-las com as gotas de chocolate meio amargo. Só vou sovar um pouquinho. E a gente pode dividir essa massa em duas. vou deixar um aqui reservada. A gente vai abrir essa massa e já podemos colocar as gotas de chocolate. A gente já pode colocar nas forminhas próprias para panetone. Com o recheante da massa é o mesmo processo. feito isso, a gente vai deixar descansar por mais de 10 a 15 minutos num ambiente quente para a nossa massa crescer e a gente levar ao forno. Após os 20 minutos, vamos levar ao forno a 180 graus. Vai ficar lá em média de 15 a 20 minutos. Após os 20 minutos, vamos tirar os nossos panetones do forno. Já está aqui o nosso panetone prontinho para recheado. Aqui temos o nosso primeiro recheio de chocolate meio amargo e vamos misturar com uma caixinha de creme de leite. Agora é só misturar bastante até virar um creme bem homogêneo. Agora o nosso creme já está pronto. Vamos para o processo do panetone. Vamos abrir ele ao meio. Essa tampinha a gente reserva. Para decorar, eu trouxe alguns flocos de chocolate decoração opcional e algumas barras de chocolate ao leite. A gente está aqui com o recheio de Oreo. Vamos colocar uma caixinha de creme de leite. Com a nossa mistura já pronta, sempre reservar a nossa tampinha. e vamos decorar com alguns biscoitos Oreo. Demos uma geral na nossa bancada e já está aqui os nossos panetones lindíssimos. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram arroba bolos de Alili. Tenha um Feliz Natal e até a próxima! Assistam agora essa matéria na cervejaria artesanal Weston. Roda o VT. Eu me chamo Charles Weston, sou proprietário da cervejaria artesanal Weston, de mesmo nome. E venho aqui contar um pouco para vocês a nossa história. Esse gosto pela cerveja, ele iniciou há bastante tempo, em 2005, quando eu conheci a minha primeira cerveja artesanal, aproveitei e degustei e foi crescendo com o tempo até que em 2018 através do meu genro trouxe um equipamento para fazermos cerveja em casa, cerveja artesanal em casa. E como eu já gostava da cerveja, fazendo o gosto aumentou. então, eu, imediatamente, com um amigo, começamos a fabricar a cerveja, de forma artesanal, e em 2019, fizemos uma parceria e fizemos a nossa primeira cerveja industrial, chamada Breja Lagoana. Essa cerveja, nós vendemos todo o lote que produzimos, foi bem aceita no mercado, e isso aumentou mais o nosso interesse. Durante o ano de 2020, teve a pandemia e o nosso projeto de fabricação, ele suspendeu um pouco. Foi um momento em que eu aproveitei para fazer diversos cursos, na área de produção, na área sensorial, como o curso de sommelier de cerveja. e quando foi em abril de 2021, depois de buscar consultorias e tudo mais, nós compramos a antiga cervejaria Monte Cunha. Então, estamos no mercado há pouco mais de seis meses, porque, por conta da pandemia, só iniciamos nosso trabalho a partir de julho. E nossa cerveja, principalmente a nossa Creen Ale, que é uma American Lager, ela está sendo o nosso carro-chefe, está sendo a nossa menina dos olhos, uma cerveja que está sendo muito bem aceita e todos que provam temos ótimas referências e elogios. Também temos mais dois tipos de cerveja, que é a American Pale Ale e uma Summer Lemon, que é a mesma cerveja que fizemos em 2019, de forma, a gente chama de forma cervejaria cigana, que apresentamos a receita e terceirizamos a produção. Então, durante esse período que começou como um hobby, hoje estamos já com a nossa capacidade produtiva já bastante avançada. Estamos buscando também muito aumentar, além da produção, é mantermos a qualidade, porque foi essa qualidade que nos trouxe a esse momento, a essa posição que estamos hoje. Então, estamos agora com a pretensão também já de iniciarmos até uma ampliação, porque essa produção nossa está nesse primeiro momento limitada, então, vamos, através de nossas consultorias e tudo, aumentar essa produção e principalmente, por no mercado mais cervejas de qualidade, mais cervejas que são muito próximas do nosso clima. As cervejas que nós produzimos, elas são todas as cervejas leves e refrescantes, porque durante nossas pesquisas, nossos estudos, vimos que o Nordeste brasileiro, ele demanda cervejas leves, cervejas em que tenham o teu alcoólico não muito elevado, mas que tenha uma refrescância grande, porque nosso estado, nossa região é bastante quente, todo ano é quente, então, temos, como disse, a Summer Leman, a American Payway e a Clean Lager. Então, com muito trabalho, com muito esforço, conseguimos hoje estar num pedacinho, mas um pedacinho importante do mercado alagoano de cerveja artesanal e aqui vocês estão conhecendo uma parte da nossa fábrica, aqui onde a magia da cerveja ela se inicia, se inicia com a, a gente chama de cozinha cervejeira, é onde sai o mosto, que é o líquido que é adocicado e esse líquido é que após ser passado para os fermentadores, ele é transformado em gás carbônico e álcool e principalmente a cerveja. Ali começa o nosso chá, uma espécie de chá. Aqui é que nós temos o processo mesmo da cerveja, porque brincam os mestres é a levedura, levedura é o fermento que nós colocamos nessa fase. Então, aqui vocês estão conhecendo um pouco da West Cervejaria e espero que nos visite, temos aqui o Bar da Fábrica, no Bar da Fábrica vocês podem degustar todas as cervejas que nós fazemos, temos as cervejas de linha, como eu falei anteriormente, mas também temos a cada período cervejas sazonais, essas cervejas são cervejas que a gente brinca com receitas, e aí vocês, clientes nossos, são os nossos parceiros em aprová-las e provavelmente para que entrem na linha, na nossa linha de produção normal, regular. Então, aqui estamos, essa é a Weston Cervejaria. Bom, depois de conhecer aqui a nossa história e a nossa fábrica, venho informar vocês o nosso horário de funcionamento, funcionamos aqui, nosso endereço é na rua Eloy de Lemos França, número 30, no bairro da Gruta. Funcionamos de 8 às 17 horas, então, caso queira nos conhecer, é só vir aqui nesse horário, temos o bar da fábrica, onde vocês podem degustar as cervejas antes de comprar, né, e levá-las tanto em grauler, como em breve em latas, certo? Gostaria também que vocês nos seguissem no Instagram, nosso Instagram é o Weston Cervejaria, e aproveitando, já que estamos nessa semana natalina, para desejar a todos um feliz Natal, com muita luz, com muita paz e muito sucesso. Um abraço a todos. Bem, pessoal, infelizmente o programa está chegando ao fim, mas semana que vem estarei aqui com mais novidades para vocês. Me sigam no Instagram, arroba andrefonoficial, e benditos os que perdoam a tudo e a todos, e fazem do perdão a sua arma da vitória. Feliz Natal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!